Primeiro link da descrição você aprende a ganhar dinheiro online, acesse já! O Vidente Carlinhos trouxe suas novas previsões, ele fez uma live na qual acabou fazendo um desabafo sobre golpes que pessoas estão usando envolvendo seu nome e muito mais. Eu vou trazer esse vídeo completo pra vocês, mas antes, por favor, não se esqueça de deixar like. Quer ganhar dinheiro, muito dinheiro online? Acesse o primeiro link da descrição, a escolha é sua. E agora pode rodar o vídeo. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Boa noite pra vocês, tudo bem com vocês? Eu estou em São Paulo, tá? Desejar a vocês que vocês tenham uma boa noite, que vocês tenham muita alegria, muita paz, uma noite abençoada por Deus, porque a minha já está sendo, viu gente? A minha já está sendo e eu quero muito agradecer vocês aí pelo carinho, muito obrigado pelo carinho. Eu já estou no hotel descansando, trabalhei até poucas horas e avisar vocês da região do Paraná, vocês que moram em Maringá, Londrina, vocês que moram em toda a parte do Brasil, Cornelio e Procopo. Brasil que eu falo aí no Paraná, porque o Brasil inteiro o pessoal fala comigo pela internet. Então presta atenção vocês aí que moram no Paraná, vocês que gostariam de falar comigo, não conseguem e ficavam reclamando. É que você só viaja pra fora, você não dá mais atenção a gente no Paraná, você não escuta mais, não dá atenção pra nós. Não, não é que não dão atenção. Agora vocês não podem reclamar, eu, Vidente Carlinhos, estarei no Paraná, em Cambé, na rua Caigangues, rua Caigangues, número 192, Jardim Tupi. Então presta atenção, é a antiga casa onde minha mãe morava, lá onde minha mãe faleceu. Então presta atenção, eu vou estar atendendo aí em Cambé, quinta, sexta e sábado. Se você é uma pessoa que quer fazer uma excursão, gostaria de falar comigo, Carlinhos, eu quero fazer uma excursão aí pro Paraná, eu moro em qualquer parte do Brasil, você vai fazer uma excursão, você entra em contato com o pessoal do escritório, tá? Eles vão marcar essa data pra você e eu vou ficar se aguardando. Vamos supor que você não quer vir pra voltar no outro dia, você tem três dias, sexta, sábado e domingo, quer fazer uma excursão pra três sábados e domingo? Então a gente vai levar vocês pra uma chacra, aonde você vai ficar três dias lá, não vai faltar comida pra seu pessoal que você tá trazendo, não vai faltar comida, a comida é tudo gratuitamente pra vocês que tá vindo de qualquer parte do Brasil, a consulta será uma cesta básica, a cesta básica de novo, vocês que moram em qualquer parte do Brasil, a consulta será uma cesta básica, tá? E no mesmo valor de cem reais, porque eu não vim pra pegar o que seu, eu vim pra te ajudar, entendeu? Então você que quer fazer uma excursão do Carlinho em qualquer parte do Brasil, tá? Você não precisa se preocupar com a comida, tá? Quer fazer uma excursão, entre em contato com a minha equipe, eles vão orientar vocês como é que vai funcionar, tá? A gente vai tá fazendo lá nessa chacra, tá? Uma purificação. O que é purificação? As pessoas vão lá tomar o banho no rio, tá? A gente vai fazer um fechamento bem legal pras pessoas, seria a oração muito forte, tá? É um lugar muito abençoado lá, e aí você vai poder passar sexta e sábado lá. Claro que eu não vou ficar com você a sexta e sábado lá, mas eu vou tá todos os dias, durante o dia eu vou tá com vocês lá, poder tá orando, abençoando vocês, você que quer saber alguma coisa vai tá te orientando, então você de qualquer parte do Brasil que gostaria de fazer uma excursão, tá? Pra procurar onde fica a ideia de Carlinhos, você pode entrar em contato com o escritório, eu tenho certeza que rapidinho você vai lotar seus ônibus aí pra poder vir até a gente, tá bom? E fica sabendo, a comida lá no local lá, você não, não tô falando que você não vai vir de lá pra cá, vocês vão ter que pagar, mas lá no local lá, vocês não vão pra gastar com comida, você tá entendendo? Vocês não vão gastar com comida, e vão se alimentar muito bem, tá? Se vem uma quantidade de gente muito grande, claro que não vai ter uma casa desse tamanho pra caber esse mundarel de gente, então cada um traz sua barraquinha, e vocês podem fazer tipo um acampamento, tá bom? E vocês vão, eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Então eu estou aguardando vocês que queiram fazer a sua excursão e entrem em contato. E já já eu começo a atender vocês, vocês gostariam de falar comigo? Daqui um pouquinho eu vou falar com vocês, tá bom? Então prestem atenção, vocês de toda a parte do Brasil tá sabendo, eu estou em São Paulo, pra quem não sabe, tá gente? Eu estou aqui em São Paulo, já atendi hoje o dia inteiro, parei poucas horas à tarde, há poucas horas atrás, e lembrando a vocês, claro que ainda trabalhando devagar, porque não tem mais aquele pique que vocês viam lá no começo, tá? Isso eu trabalho sem cessar, e quero agradecer vocês pelo maior carinho que vocês têm comigo, pelas orações que vocês estão fazendo pra mim em toda a parte do Brasil, muito obrigado. Que todas as pessoas que abrirem a boca pra rezar pra mim aí, que Deus multiplique a alegria na sua casa, que Deus multiplique a paz na sua família, que Deus multiplique a saúde na sua família, que não deixe nada de ruim acontecer com a sua família, e que Ele venha cada vez mais prosperar vocês aí. Muito obrigado mesmo pelo carinho, eu estou recebendo mensagem de toda a parte do Brasil e do mundo, muito obrigado. Eu quero agradecer o pessoal de um jornal, não me lembro aqui agora que esse menino tá lá fora, de um jornal que veio da Itália, tá? Um jornal famoso lá na Itália, muito obrigado vocês aí que mandaram um abraço pra mim, falando que estão orando por mim aí, muito obrigado, que Deus abençoe vocês aí da Itália, o pessoal do Chile, recebi muitos telefonemas do Chile, muito obrigado pelo carinho, paraguaio, tá? O pessoal, muitos brasileiros que estão em Paraguai, e alguns paraguaios também que são cliente meu. Quero agradecer você também aí de Mundo Novo, aí onde eu fiz a doação da ambulância, tá? Muito obrigado por vocês, tá? Obrigado mesmo vocês do Mundo Novo que entrou em contato, relembrando alguma coisa que eu fiz por vocês aí, não fiz nada, é um papel que todo ser humano tem que fazer, tá? Eu tô pedindo a Deus pra todos vocês aí de Mundo Novo, de toda a parte do Brasil, vocês de Belo Horizonte, Minas Gerais, meu estado lindo, maravilhoso, muito obrigado pelo carinho. O pessoal do Rio de Janeiro tem mandado bastante mensagem pra mim, muito obrigado, claro que não tá dando pra responder todo mundo, só pra vocês terem uma ideia, só no dia de hoje eu recebi mais de 580, mais de 580 mensagens, então muito obrigado pelo carinho, gente, muito obrigado mesmo, pena que eu não tenho condições de responder todo mundo ao mesmo tempo, tá? Muito obrigado, muito obrigado, mas eu prometo pra vocês que eu não vou apagar e vou estar respondendo todo mundo aos poucos, tá bom? Muito obrigado, quero agradecer você, Marili, Marilin Silva, sou de Joinville, maravilhosa, muito obrigado, Marili. Maria Madalena, Mitris, Mitri Queiroz Silva, Viviane Cristina, Gabriela Pereira dos Santos, Lucilene Xavier, Silene Melo, Alessandro, Alessandro o que? Fagundes, Anderson Andrade, muito obrigado, da Bahia, Sandra Raquel, maravilhosa, muito obrigado pelo carinho aí que vocês têm comigo, muito obrigado, Miries, Miriet, Mirlet, Marlet, Marlet Zimbel, compartilhei, sou de Brumenau, muito obrigado por ter compartilhado e mais uma vez, agradecendo vocês que estão compartilhando o meu trabalho, muito obrigado, pra vocês verem que o meu trabalho, eu sou uma pessoa que não tem rapesa ninguém, vocês viram hoje aonde eu estive, muito obrigado, eu estive hoje com um dos maiores delegados do Brasil, tá? Um dos maiores delegados do Brasil, doutor Olim, Antônio Olim, maravilhoso, hoje ele é delegado de polícia e deputado estadual de São Paulo, fui fazer uma visita pra ele, muito obrigado mesmo pelo carinho, eu amo vocês de montão, eu peço a vocês, muito obrigado por vocês estarem me ajudando, compartilhando meus trabalhos, isso é a única forma que vocês podem fazer por mim, é compartilhar, eu não quero dinheiro de vocês, não quero nada de novo, eu quero que vocês me ajudem dessa forma, não precisa brigar com ninguém na internet, não precisa ameaçar ninguém, se foi ameaçado, cancela a pessoa, porque hoje o que eu quero hoje é poder viver feliz, pelo menos o pouco tempo de vida que eu tiver, não sei se você vai viver um ano, três anos, cinco anos, se é daqui uma semana, eu só sei dizer que você morreu amanhã, pelo menos pra papel, hoje eu tô fazendo, tá? Muito obrigado mesmo, tá? Da Silva Júlio, oi Da Silva, tudo bem? Claudionoro, 24 anos, Carlinhos, vou para Tomé, eu vou para São Paulo, vou para São Tomé, mês que vem, mês que vem, obrigado, Viviane Cristina Gonçalves, amém, é fé, obrigado, Gabriela Pereira dos Santos, Deus é contigo, conosco, com você também, Gabriela, Deus te abençoe, Norma Rodrigues, 45 anos, Fortaleza, ô, Fortaleza, maravilha, obrigado, gente, obrigado pelo carinho que vocês têm comigo em Fortaleza, mandar um abraço aí para o Tony Nunes, apresentador da TV Diário, mandar um abraço para o, ai meu Deus, você é tanta gente, por isso que não pode falar, Paulo Oliveira, tem um monte de gente, me perdoe se eu não lembrar, que é muita gente, apresentadores, radialistas, que são pessoas que gostam de mim, obrigado por me ajudar aí em Fortaleza, em breve eu estarei de volta aí, para poder levar comida para essas pessoas que mais humildes, e vocês vão distribuir aí, tá bom? Muito obrigado, pelo carinho que vocês têm comigo aí, Oi, Norma, tudo bem? Maria Rosa de Campos, boa noite, Carlinhos, Deus no comando, comando, amém, sempre Jesus, Selene Melio, Deus te abençoe, meu irmão, te desejo a cura, em nome de Jesus, obrigado para você também, minha linda, Selene, Selene Melo, Nelma Santos, maravilhosa, Hermelinda Baltazar, já é cliente mesmo, Hermelinda é maravilhosa, está sempre falando comigo, muito obrigado, boa noite, Hermelinda, Terra Roxa, Terra Roxa, Paranás, eu acho que é lá mesmo, Paraná, financeira, amor, já eu falo com vocês, então vão chegando, eu não sei se chegar, gente, para dar tempo de eu falar, então eu estou enrolando aqui, para dar tempo de o pessoal chegar aí na internet, para começar a falar com vocês, Vítor Faria, gente, tome cuidado, semana retrasada, tive gente, teve gente me procurando, informando que era o Carlinhos, e não era, obrigado Vítor, Deus te abençoe, meu irmão, Camilo Alves Pizer, Pius, deixa eu falar para o senhor o que aconteceu, hoje ligou uma mulher, olha que absurdo, ligou uma mulher para mim, lá no escritório, falou com a minha filha, olha, fala para o teu pai, que eu já dei 500 reais para comprar o boi, que ele me pediu, ele me pediu um boi, aí eu falei que o boi, não tinha como eu mandar o boi de onde eu estava, e aí a pessoa falou, manda 500, que eu mando 500 em seu banco aqui, claro que não fui eu, você está entendendo? Então são essas coisas, estão comprando cavalo, boi, jumento, dentadura, e no nome do Carlinhos. Então, é por isso que eu quero que as pessoas entendam, que às vezes vocês me veem eu procurando delegacia, procurando lugar, é para simplesmente resguardar meu nome, para resguardar minha pessoa, e tem muita gente que, eles criticam o Vidente de Carlinhos, porque isso é dor de cotovelo, é dor de cotovelo, para vocês terem uma ideia, quantos videntes tem no Brasil, quantas mães de santo, pai de santo, não que eu deseje a eles a mesma coisa que eu estou passando, de jeito nenhum, para com isso, não existe isso, só mexe com o Carlinhos. Será por quê? Aí quando você liga lá na internet, e não que eu sou melhor do que ninguém, quando você liga lá, você liga no Google lá, pergunta no Google aí, Google, quem é o maior vidente do Brasil? Claro, é Deus, mas lá sai o nome do Carlinhos, você está entendendo? o pessoal me deram esse título, e algumas pessoas têm inveja, aí tem uns que até pagam alguém, para poder fazer fake, tá? Tem uns que nem pedem nada, é só para meter o pau em mim na internet, não é que eu sou melhor do que ninguém, eu também tenho erros, mas sabe por que as pessoas gostam de mim? Que você está do meu lado, falando comigo que agora, vão chegando, que eu estou esperando você chegar, para eu começar, porque vocês sabem, que eu sou a única pessoa, que vem na internet, quando eu erro, para falar para vocês, eu errei, eu errei, e continuo falando com vocês, na boa, tem uns e outros, escondem atrás da bata, tem uns e outros aí, que é 700 reais a consulta, e você tem que perguntar três coisas, tem uns e outros aí, que é 500 reais a consulta, aí você tem que falar, eles vão falar duas coisas com você, então, eu não presto por isso, para alguns e outros, está entendendo? Então, a maioria gostando de mim, o resto que se dane, você está entendendo? Só que eu queria, que essa rapaziada, que está usando meu nome na internet, independente de você ser bandido, independente de você ser, estelionatário, independente do que você seja, mas, o meu nome, eu tenho que honrar meu nome, está entendendo? E vocês estão fudendo com meu nome na internet, está entendendo? Só para vocês terem uma ideia, acharam meu nome, hoje pedindo, fazendo pedido para mim, naquele negócio de sexo, é de, um negócio que tem na internet, um negócio aí, que é homem caçando homem, mulher caçando mulher, está lá, eu pedindo ajuda, e não sou eu, porra, vocês estão entendendo? Então, está desse jeito, entendeu? Nos próximos dias, eu vou estar fazendo um programa, muito famoso aqui em São Paulo, tá? E esse programa, a pessoa vai falar, o programa inteiro dessas pessoas, e eu não tenho interesse para indicar ninguém, só que isso é uma obrigação, um meio de fazer com, eu vou ter que prejudicar as pessoas, porque eu vou ter que citar o nome das pessoas, eu vou ter que colocar na internet lá, as contas que estão sendo usadas no meu nome, tem conta usando de mim de Maringá, Londrina, tem sete, tem sete, é, sete, mais de vinte telefones de Londrina, tem lá de, de Foz do Iguaçu, tem seis telefones de Foz do Iguaçu, tá? É, de Cascavel, tem seis telefones de Cascavel, o pessoal usando telefone, não é telefone, conta de Cascavel, a caixa econômica, o tempo todo, o pessoal recebendo dinheiro, olha no meu nome, e não sou eu, você está entendendo? Então, eu tive que me resguardar, você está entendendo? Então, nem que eu tenha que colocar em toda a televisão do Brasil, nós vamos fazer isso, porque eu acho que as pessoas têm que entender, assim como você come, eu também tenho que comer, eu tenho que beber, só que eu preciso te respeitar, e para você me respeitar, você está entendendo? Então, eu não consigo nem acreditar que seja bandido, porque eu vou explicar porquê, porque hoje, os caras mais respeitados hoje, estão os caras que se dizem da seita tal, que sei não sei do que, porque são pessoas que não gostam das coisas erradas, gostam das coisas certas, o certo no certo, pelo menos é o que as pessoas, é o que a gente vê pelas pessoas, aí uns vai para o tribunal do crime, vai para um tribunal não sei do que, então, é difícil acreditar que ser desse pessoal, não pode ser, você está entendendo? Porque funciona o seguinte, gente, tá, o que eu tenho de mulher de preso, o que eu sustento, o que eu tenho de mulher de preso, e eu tenho umas que recebem, aquelas que não têm família, que têm filho, que recebem mil e duzentos, mil e trezentos reais, mil e quatrocentos reais do governo, é uma coisa assim, parece que recebe mil e quatrocentos reais, cada mulher de preso, que tem um marido preso, que tem filhos, parece que recebe uma cota do governo federal, não sei se é estadual, uma cota de mil e poucos reais, pelo menos é o que eu fiquei sabendo, se é verdade também, eu não sei, então, e ninguém, ninguém, eu não vou perguntar para a mulher, se o marido dela está preso, eu só quero saber que tem criança, e eu mando alimento, se eu sei dar uma olhada na internet, vocês veem o tamanho, veem no meu Facebook aí, a quantidade de alimento, que eu entrego em cada cidade que eu vou, isso aí eu não estou nem mostrando no Paraná, poucas coisas do Paraná, tá, Cascavel não está aí, vocês podem ver, tem Barueri, São Paulo, então, eu queria só que vocês entendessem, que a partir do momento que vocês estão me complicando, vocês estão arrumando para vocês, arrumando para mim, porque funciona para mim, qualquer hora eu posso ser preso aí, por uma coisa que eu não fiz, tá, tem uns, para vocês terem ideia, gente, você vê que quando cai um estrupador na delegacia, o que os caras fazem? Arrebenta o cara, é o certo pelo certo, então, eles têm que entender também,